O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais adquiriu recentemente 80 conjuntos de desencarceradores da linha Pentium marca Romato, constituídos pelas ferramentas cortador, alargador, extensor e combinada, para ser utilizados nas ocorrências típicas de salvamento no âmbito do estado de Minas Gerais. Neste vídeo veremos algumas características dessas ferramentas. As ferramentas hidráulicas possuem motor elétrico a bateria de 5 estágios. Para ligar e desligar a ferramenta, deve-se primeiramente conectar a bateria no pino conector disposto da ferramenta. Posteriormente, aperte o botão Multifunção que se encontra no corpo da bateria, por aproximadamente 2 segundos, para verificar no nível da carga e a temperatura da bateria. Logo em seguida, deverá desapertar o botão e apertá-lo novamente, de forma ligeira, para que a ferramenta esteja ligada e apronta o emprego. Para ter certeza de que ferramenta está ligada para pronto emprego, a luz do LED do indicativo da temperatura da ferramenta que está disposta, próximo à manopla, acenderá uma luz verde. Outro indicativo importante que a bateria traz é o LED de temperatura da bateria. Se a bateria sofrer um superaquecimento, ou seja, quando a bateria internamente atingir 70 graus Celsius, o LED indicativo mudará da cor verde para a cor vermelha, indicando o superaquecimento e o bloqueio operativo da ferramenta por questões de segurança. A manopla de acionamento possui dois modos de velocidade de abertura e fechamento, sendo o modo de velocidade elevada e o modo de velocidade reduzida. O modo de velocidade reduzida pode ser utilizado, por exemplo, quando a ferramenta estiver próxima ao paciente, quando demandar maior controle ao operador, bem como para teste vazamento de óleo hidráulico. Esses modos garantem ao operador maior controle na utilização das ferramentas no momento da operação do equipamento. Durante a operação, caso a ferramenta atingir a pressão máxima de trabalho, uma luz de LED verde acenderá a próxima manopla, desligando o motor da ferramenta temporariamente por questões de segurança e de economicidade da bateria. Para retornar ao trabalho, basta acionar novamente a manopla de controle. As ferramentas da linha Pentium marca Romato possuem uma alça de transporte e trabalho feitas de polímero sintético que circunda em 360 graus a ferramenta, aliado com a manopla de operação a 180 graus do corpo, para aplicação das técnicas de salvamento em diferentes ângulos de trabalho. Por se tratar de polímero sintético, poderá haver deformação momentânea da alça, que logo após deixar de sofrer algum tipo de deformidade, devido à pressão do material, este voltará ao seu estado de origem, não havendo dano ao equipamento. A alça possui luzes de LED alimentadas pela bateria principal, que permitem ao operador ter um melhor visual do local do corte, em locais onde a visibilidade esteja precária. As luzes são ligadas automaticamente. Caso não haja necessidade do funcionamento, essas podem ser desligadas por meio do acionamento do botão próprio. As ferramentas da linha Pentium são todas a bateria Li-Ion, de 7A, que gera uma autonomia aproximada de 45 cortes no veículo, em se tratando da coluna B. A bateria tem uma vida útil de 500 ciclos de carga completa. Isso quer dizer que, se a bateria for utilizada, por exemplo, 20% de sua carga nominal, ou seja, uma barra de luz indicativa, se colocada para carregar, irá contabilizar apenas 20% de um ciclo de vida útil, até completar os 100%, onde será contado um ciclo completo de carga. Dessa forma, recomenda-se que, uma vez usada a ferramenta, independentemente da quantidade da carga utilizada, a bateria deverá ser colocada no carregador para garantir sempre a sua carga completa. Com isso, não é necessário esperar o descarregamento completo da bateria para nova recarga, ou seja, a bateria não vicia. As baterias possuem um visor em LED com um indicativo da carga da bateria. Uma vez ligada, o nível da carga da ferramenta pode ser acompanhado em tempo real pelo operador, que saberá o momento exato para a substituição. O carregamento deverá ser feito no carregador próprio. Esse processo tem duração média de 60 minutos para a carga completa. Além da base de carregamento, as ferramentas Pentium também podem ser carregadas diretamente pelo cabo com conectores magnéticos em tomada bivolt. Esse tipo de carregamento possibilita carregar mais baterias ao mesmo tempo, podendo chegar até 6 baterias. O carregamento das baterias também podem ser realizado por meio de cabo magnético conectado diretamente nas ferramentas. Caso seja realizada a conexão para carregamento das ferramentas e baterias, essa modalidade irá carregar a bateria que estiver conectada na ferramenta para depois carregar a bateria que estiver no carregador. Neste processo, a bateria que estiver conectada na ferramenta irá carregar em 90 minutos, enquanto a que estiver conectada no carregador irá carregar em 60 minutos. As ferramentas Pentium possuem um índice de proteção IP57 e a bateria ou índice de proteção IP67. O primeiro numeral que aparece no IP tem uma relação com a proteção contra sólidos, sendo o número 5 garantindo uma proteção com a possibilidade de entrada de poeira, e o numeral 6 a proteção total contra a poeira. Já o segundo numeral do IP tem relação com a proteção quanto a líquidos, tendo o número 7 com a proteção contra imersão temporária em água de até 1 metro de profundidade por no máximo 30 minutos. Havendo necessidade, as ferramentas da linha Pentium possibilitam a troca de bateria durante a chuva ou até mesmo debaixo d'água, respeitando os princípios de profundidade e de tempo de exposição conforme o índice de proteção. Durante o recebimento de serviço e após o uso, é importante realizar uma inspeção visual da ferramenta e manutenção de primeiro escalão. Essa avaliação tem por objetivo identificar o estado de conservação, o funcionamento de todos os dispositivos da ferramenta e deixá-la pronta para emprego e garantindo a segurança para o operador. Além disso, deverá ser avaliado possíveis vazamentos, a varia importante na estrutura da ferramenta, principalmente no reservatório do óleo hidráulico, o funcionamento da manopla de aceleração, o encaixe e o nível de carga da bateria, o encaixe do cabo de carregamento externo, o funcionamento das luzes indicativas, o funcionamento dos LEDs, a limpeza e lubrificação, a existência de fissuras ou trincas nas lâminas, além de conferir o aperto de forma manual. Caso a ferramenta seja submetida a contato com água, como exemplo, água proveniente de chuva ou imersão, a ferramenta e a bateria devem ser limpas com água e pano seco em toda a superfície, de modo a realizar a secagem dos contatos elétricos. Recomenda-se a utilização de jato de ar com pressão de até 8 bar para a limpeza da parte onde houver dificuldade da limpeza com o pano, por exemplo, abaixo da capa de proteção. Recomenda-se a utilização de um limpa-contato para a lubrificação e limpeza dos conectores da bateria junto à ferramenta. Constatada a necessidade de manutenção em segundo escalão, orienta-se que seja contactado o Centro de Suprimento e Manutenção, o CSM, para que uma equipe qualificada e autorizada possa realizar a manutenção nas ferramentas. Após uso, as ferramentas não devem ser guardadas de forma que as partes móveis, como lâminas, hastes e êmbolos, permaneçam comprimidos. Dessa forma, orienta-se que haja uma pequena abertura entre as partes citadas, evitando que as ferramentas sejam acondicionadas pressurizadas. Dentro da possibilidade, as ferramentas deverão ser acondicionadas nas viaturas de forma a ficarem presas, evitando assim atritos e avarias nas manoplas, lâminas, conectores das baterias e reservatório do óleo hidráulico. As baterias também deverão ser acondicionadas de forma segura, a fim de evitar principalmente o aquecimento e demais avarias. Recomendamos que este acondicionamento seja realizado em caixas que poderão ser adaptados ou suportes com fixação próprio para que as ferramentas possam ficar presas e em local seguro, que garanta uma maior preservação do material. Portanto, orienta-se aos militares que se familiarizem com o desencancerador da linha Pentium, distribuído para sua unidade. Leia atentamente o manual de instruções de acordo com a especificidade de cada ferramenta. Visando a consulta ao manual, busque pela etiqueta no corpo da ferramenta localizado no compartimento, onde se conecta a bateria para saber qual o modelo da ferramenta. Realize treinamentos rotineiros, assim você será capaz de prestar um atendimento ainda melhor à sociedade mineira. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O amigo certo nas horas incertas. Als Go-tea ao Go-tea ao À 70